E aí galerinha do canal Nelinho Scooter Música, tudo bem com vocês? Vim trazer em primeira mão aqui um pneuzinho top que eu vou instalar na minha N-Max que é o Kenda, vamos ver como é que vai ser esse pneu, vou mostrar aqui pra vocês que da hora que é esse pneuzinho. E aí galerinha, esse aqui é o pneu Kenda, pneuzinho top hein cara. Pneuzinho só na pegada dele aqui, é um pneu que parece ser mais firme né. Pneu que tá uma borracha boa, olha o desenho dele que da hora. Vamos experimentar, vamos testar esse pneu aí. É um pneuzinho aí, aqui você mostra o sentido de rotação, parece que passa bastante segurança, aqui é a data de validade, pra quem não sabe, 37 semanas do ano de 2020. Então é um pneu do ano passado, 130-70-13, modelo é o K6007. É isso aí galera, vou instalar sexta-feira, já tá agendado lá na Yamaha, instalar esse pneuzinho que anda aqui, eu acho que vai ser top hein. Depois passo pra vocês o que que eu achei deles, desse pneu. Tá chegando da frente, vou instalar um na frente e um atrás. Galera, qualquer novidade aí, eu vou informando vocês. Amanhã cedinho eu vou instalar lá na Yamaha, já tá agendado. E passo as impressões do pneu, beleza? Tamo junto, é isso aí. Nelinho, escuta a música, não esquece de dar o like aí facinho, só clicar no like aí galera. Inscrever-se, verifica a sua inscrição, se tá tudo certinho. E ativa o sininho pra receber sempre as novidades aí do canal Nelinho, escuta a música, beleza? Tamo junto, fui! Tamo junto, fui!